Esta é uma família comum e esta também e estas também são. Todas as famílias são diferentes, mas algumas são mais diferentes que outras. É medonho. É horrível. Lar doce lar. Este Halloween. Não consegues apertar mais do que isso? Olá. Wednesday, o que é que traz aí? Não sei bem. Estranho. Estes costumam andar na mão de um palhaço assustador. Achas que a tua família é estranha? Vamos lá, Gómez. Pensa melhor. Dê um pontapé de boa noite ao papá. Sim, mamã. Pugsley! Um tiro no EV6! Aí vai, bomba! Afundaste-me o porta-aviões? Bom trabalho, Pugsley! Era bom ter alguma coisa para animar este dia tão chato. Boa tentativa aí, Cabot. Halloween 2019. Halloween 2019.